Isso quer dizer que ele tinha parado de fazer aquecimento. William, toca a bola para o Jorge Henrique. Bom drible em cima do Léo Moura. Toque para o William. Chegou o Danilo, protegeu o Wellington, não conseguiu tomar, mas ela escapou e o Egídio fez a defesa. O Amém foi campeão brasileiro pela última vez aqui em 2009.